Falando da pandemia que tem atingido em cheio a maior parte dos empresários. Algumas lojas estão há mais de 100 dias com as portas fechadas. Além dos empregos perdidos, alguns comerciantes acreditam que não vão conseguir mais abrir as portas. Trabalhadores do comércio e empresários do setor vestiram preto em sinal de luto e protesto. Na Praça General Valadão, eles participaram de um ato público silencioso. Um pedido de socorro aos governantes para a situação difícil que o setor enfrenta devido à pandemia com tantos dias com as atividades paralisadas. Eles levaram faixas e cartazes com mensagens de repúdio ao lockdown e a favor da reabertura do comércio em defesa do trabalhador sergipano. Os trabalhadores e empresários também exibiram chaves simbólicas dos comércios. Desde o início da pandemia, cerca de 16 mil pessoas perderam os empregos em Sergipe. Da mesma forma de que quem tem fome tem pressa, o empresário que já está há mais de 100 dias parado também tem pressa. Os nossos CNPJ já estão em risco. Muitas das empresas já não conseguem manter o funcionamento. Então nós esperamos realmente que a consciência dos nossos governantes mostre que nós também estamos nesse jogo. Nós também precisamos de ajuda. No dia 29 de junho, o governo iniciou a flexibilização da abertura de alguns setores produtivos com a fase laranja. Mas alguns dias depois, a Justiça Federal determinou a suspensão das atividades. No dia 8 de julho, houve a notificação da Justiça e a paralisação novamente das atividades. O governo do estado recorreu da decisão da Justiça para que o plano de retomada da economia siga a planilha conforme foi planejado. Os comerciantes têm pressa para que essa retomada aconteça de forma definitiva. Alguns segmentos estão com mais de 120 dias com as portas fechadas. Há exemplo das lojas localizadas nos shoppings. E a perspectiva não é nada animadora. Muitos lojistas não devem resistir à crise. Nós temos hoje 826 lojas nos cinco shoppings de Sergipe. Dessas, já temos 200 fechadas e que definitivamente não vão reabrir. Aproximadamente 1.500 empregos perdidos. E a gente vê, assim, o pior de tudo é não ter nenhuma perspectiva de abrir. Após o ato na Praça General Valadão, os empresários e trabalhadores afixaram os cartazes às portas das lojas. Nós não somos o causador dessa pandemia, nós não somos o causador dessa situação que estamos vivendo. Nós precisamos gerar emprego, porque você vai fechar o comércio para evitar uma pandemia e vai matar o povo de fome ou deixar o pai de família desempregado. Situação dramática, viu? Olha, o governo e a Justiça Federal precisam atentar que um CNPJ é formado por vários CPFs. Salvar vidas, empresas e empregos nesse momento tem que ser prioridade.